Você vai ser chamado para uma grande honra e você vai registrar aquela bênção no teu nome. Deus já preparou algo grandioso que vai impactar e vai mudar a tua vida, a tua história. O melhor de Deus está chegando e eu quero profetizar a roda girando. Eita, lá você ia cantar. E Deus fazendo proeza, fazendo uma aleluia, glória a Deus, sabe? Uma reviravolta acontecendo na tua vida, na tua história. Deus vai te colocar por cabeça. Você vai liderar nessa situação, aonde que muitas das vezes parecia que você perdeu o controle. Às vezes parecia que você não iria conseguir, que não iria dar em nada. Mas papai está chegando hoje com a tua vitória, com o teu milagre, com a tua honra. Papai está falando assim, filha, filha, eu vou te entregar. E tu vai se alegrar por esses dias, porque a resposta de Deus pro teu coração é a resposta de Deus pra tua vida. Quantas lagras, quantas esperas. Mas a espera acabou e eu profetizo que algo novo está chegando. Algo novo está chegando pra mudar a tua vida, pra mudar a tua história. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado pra aqueles que o amam. Tem uma surpresa, uma honra, uma proposta muito linda e muito grandiosa chegando pra tua vida. E você vai ver e saber que é Deus te honrando, que é Deus fazendo, que é Deus te entregando. O melhor de Deus está chegando. Não se preocupa, não se intimida, porque o papai vai fechar a boca do leão, dos fariseus, dos falsos. E vai te surpreender com uma grande reviravolta acontecendo no teu nome, te abençoando, te colocando por cabeça. Aleluia, assim como Deus virou cativeiro de Jó. Papai vai virar o teu cativeiro, vai virar a tua página e vai te entregar uma grande vitória. Tem três bênçãos chegando, três áreas da sua vida. E essas bênçãos vão ser pra honrar, pra mudar, pra te abençoar. E é algo que tu esperou, é confirmação e agora é realização. O tempo da vitória chegou, o tempo de Deus te abençoar chegou e você vai dar a volta por cima. É questão de detalhe. Nosso Deus é especialista e Ele chega hoje pra te abençoar. Ele chega hoje pra cumprir. Tem algo acontecendo e será ao teu favor, diz o Senhor. Se prepara pra voltar a sorrir, se prepara pra comemorar, porque tem gente que não queria ver você comemorando. Tem gente que não queria ver você recebendo o teu milagre e a tua vitória. Mas decanta, junta, aleluia, o Senhor tá falando assim. Filha, filho, eu estou trazendo, aleluia, uma felicidade. Lembra aquela felicidade que você me pediu? Lembra aquela bênção, aquela vitória? Você vai voltar a sorrir, porque o Senhor já decretou, já ordenou. Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O que Deus está fazendo é uma coisa nova, é uma coisa grande. Não existe barreiras, não existe impossível, não existe nada e nem ninguém que possa impedir de Deus te abençoar. E papai tá chegando hoje com a tua vitória. Salmo 23, nos dizer a palavra de Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não se preocupe, filha, com hoje, porque o teu amanhã vai ser de vitória. O teu amanhã vai ser melhor. O teu amanhã vai ser grandioso. Eu vejo você chegando em um cenário onde muitos ficarão surpresos. Como assim? Aqueles que acharam que era o teu fim, que era a tua queda, eles vão ficar surpresos. Eles vão ver a tua vitória. Eles vão ver Deus te entregando uma grande vitória. Eu profetizo que ainda hoje tu vai ver um sinal, uma resposta e uma confirmação. E onde você não tinha, você vai ter. Tu crê? Onde não era possível para os homens, é possível para Deus. E papai tá falando assim, eu torno possível. Eu te entrego e eu abençoo. Porque ninguém vai reter, ninguém vai amarrar, segurar a tua vitória. Se prepara para dar a volta por cima. Se prepara, filha. Se prepara, homem de Deus. Porque, aleluia forte, Brasil, você vai ser restituído em porção dobrada. Porque o nosso Deus, ele é o dono do ouro. Ele é o dono da prata. Tem coisa boa chegando. Tem vitória acontecendo. E você vai voltar a sorrir por esse dia e será depressa.